Olha o Agnaldo. Nossa, olhar a boquinha dele. Que guloso, né? O bicho deve apavorar a mamada. Hum, que delícia. Que vontade que dá. Olhar a colchona dele. E cuzão gostoso do Agnaldo. Isso Agnaldo. Porra Agnaldo, tomar no cu, que anal delicioso. Desse jeito não tem como não desejar te encher de porra, com todo respeito. Canta pra mim. Canta na minha cama.